E aí galera, aqui é a KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Bach para especificamente falar de Bach e Rama, a segunda temporada e dar ênfase, no caso, a saga de Hetsu. Sim, a Bach e Rama, a segunda temporada, ela adaptou três sagas de Pickle Wars, a de Hetsu e a de Bach vs. Yujiro. A gente sabe muito bem que a de Pickle Wars já trouxe aqui as minhas impressões, as minhas explicações, o que eu achei, opiniões. E agora estou aqui para falar, no caso, sobre a de Hetsu. Em breve, talvez hoje, já traga a de Bach vs. Yujiro. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos falar sobre a de Hetsu. De longe, já deixo de falar que dessa segunda temporada, das três sagas que a gente teve, Pickle Wars, Hetsu e, no caso, a de Bach vs. Yujiro, a melhor das temporadas é a de Pickle. A segunda melhor é a de Hetsu e a terceira melhor, chegando no último lugar, é a de Bach vs. Yujiro. Tem seus motivos, ela não foi muito boa, mas aí eu especifico mais ainda o porquê disso. Mas a de Hetsu em si, eu já tenho que te falar que ela foi muito cativante, ela foi muito legal. Muitos dizem, ah, mas eu não quero saber lá de Hetsu. Isso aí é uma questão mais de, ah, não sou fã desse personagem. Por não ser fã desse personagem, para mim, ela não presta. Mas falando de um jeito geral aqui, falando isso de forma crítica e tentando ser imparcial, a de Hetsu foi muito boa. Inclusive, as melhores cenas, as melhores partes animadas aí de toda a segunda temporada está nela. O porquê? Eu não faço a mínima ideia. Como exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, que é o momento onde Katsumi e Bach começam a lutar com a sacola. Olha que animação linda! Foi realmente esplêndida essa animação. Animação essa que deveria ter sido usada em qualquer outra cena. Ah, mas é muito difícil animar os personagens. Sim, eu sei! Então, por isso, deveriam focar-se em animar desta forma em momentos cruciais. Também, a parte do Hetsu, ela continha, além dessa cena em si, ela continha uma das animações mais legais de luta. A gente viu os personagens lutando, se esquivando, dando ali suas esquivas, se preparando, prevendo movimentos. Era bem mais fluido. Então, no quesito da animação, nossa saga de Hetsu estupou, velho! Era uma das melhores sagas, assim, em quesito da animação, desde quando a Netflix, junto com a TMS, começou a lançar junto aí. O Bach é a melhor! Eu fiquei em choque com isso. Eu não imaginava que eles dariam tanta atenção desse início aí da parte 2. Falando de dublagem, a dublagem é muito boa. Nessa parte em si, como a gente não tinha certos personagens que tinham dublagem ruim, né? Que já tinham problemas, como, por exemplo, o Shibukawa, como a gente tinha o Jack também, que tinha um probleminha ali, ou outros personagens. A gente ficou só com os personagens que tinham dublagens boas. Então, posso dizer que a dublagem está bem legal. E também tenho que falar que a dublagem não pecou muito na questão de desvirtuar o que estava sendo falado. apesar de que a própria obra em si, o próprio anime em si, eles resumiram demais todo o assunto, todas as informações que tinham no mangá. O mangá é bem mais extenso e tem aquela certa complexidade, né? Tudo em Bach sempre é muito dúbio. Deixa interpretações. Quando um cara perde aí, não, mas ele perdeu. Mas se você olhar pelo lado teórico ou prático, ele venceu. Mas se você olhar por esse lado aqui, ele perdeu. Sempre é assim, sabe? Mas, enfim, eu gostei da dublagem, estava muito boa também. Na quesito de adaptação em si, eu gostei. A parte de Hetzel é muito boa. Teve pouquíssimos cortes. Eu acho que um dos cortes que teve é um capítulo extra. E como é um capítulo extra e eles já estavam correndo tanto para adaptar, o capítulo lá que Hetzel ajuda uma criança, inclusive essa criança, né, guarda lá a caneta dele, vira um fã dele. Isso foi cortado. Se eu não me engano, é na época até mesmo porque ele fica famoso, né, por ser um lutador. Essa cena foi cortada. Mas, ainda assim, mantiveram muitas coisas. Eu acho que o único problema da saga do Hetzel em si, qual é o problema dela? É porque no momento que ela estava rolando ali, que chega no final dela, simplesmente, por algum motivo, decidiram cortar o final dela e deixar para o último momento do final do segundo tempo, cara. Nos 45 minutos, quando finalizou toda a temporada, aqui eu sou o Hetzel, venci aí, passei de bolt, tal, e eu sou um campeão, mesmo que digam que não. Então, fim, assim acaba a temporada. Tipo, você sai de Baku versus Jujiri, deveria ter um impacto, você tem o Hetzel voltando. O quê? Como? Poderia ser até mesmo, mostrando o Hetzel voltando para Tóquio, que já dá um gancho para a Bursasha. Mas não, a gente tem o final da saga de Hetzel sendo colocado avulsamente, do nada, no final, no pós-crédito da temporada. Então, no final das contas, a adaptação dela é muito boa, eu gostei muito dessa parte, para mim, não mudaria nada, exceto pelo ponto de que, se eles tivessem, né, pensado mais em, vamos dizer assim, vamos fazer direito, eles mudariam, não fariam como foi com o mangá, que fica indo para Baku e depois voltando para Hetzel, indo para Baku e indo para Hetzel, e focaria-se mais em si na de Hetzel. Uma temporada inteira, só o Hetzel. Parecia Baku ali de vez em quando, mas só o Hetzel. Seria bom, porque ficaria uma narrativa completa, bonitinha, finalizaria ela. E depois de uns meses, lançava o restante só com Baku versus Jujiri. E Baku versus Jujiri, eu tenho que ter uma conversa muito mais séria com vocês, porque ali foi decepcionante. Mas enfim, vamos ficando por aqui, saldo positivo, eu gostei bastante da saga do Hetzel, ficou bem adaptada, ficou bem legal de assistir, exceto pelo final, mas teve as melhores animações e isso já me deixa bem tranquilo. Beleza? Valeu, falou, fui!